A próxima música é 5.500, faz parte da mix tape da Marta, chama-se Marta Ataca, é de 2008 e a cena é mesmo... quem não sabe o que é, procure M7 Marta Ataca É isso aí, estou absolutamente informada aqui A próxima música é mesmo essa que vocês estão a pensar, aquela que as meninas estão a pensar Mas para ver essa música é preciso ver se vocês sabem, se a suspensão está em ordem e se vocês sabem abanar aqui esta zona E portanto o DJ vai para um som e vocês vão aquecer isto E quando isto estiver tropical a música vai começar Por isso, bora lá, DJ Mais, mais quente Mais forte aí As encas não mentem, vai Eu gosto da forma que você está trabalhando E se só não dança quem não tem coração Mais forte, Porto! Eu gosto da forma que você está trabalhando Eu gosto de ser um fogo É isso! É assim uma brasa para deitar fogo a casa Vê o Senhor eu sou a taça Desgraça de fogo e tanta nasa Sou o meu Romeu, o meu troféu Eu sei que sou o teu, eu sou o teu céu Deixa lavar a roupa a mão dos seus abdominais Restar aos teus peitorais, dar os parabéns aos pais Basta ver luxaria, a rainha quer um rei Eu arranco a campainha e não topo mais ninguém Por ti eu faço o contrato, união de fato Passo para o bato no ato para te rasgar esse fato Por ti declaro no palco que és todo o campeonato E grito alto, cá ao teu lado, gajo mais gato é boato O ris tem público, tipo nazi, quem diz Eles até pedem bris, a gente pode ser feliz Faz-se que eu sou atriz Digo, estás por um desfio Chamo-te um figo e faço brigas para que ouvires comigo O teu motivo em concreto, és meu feitiço secreto O teu umbigo por pé te segue Faz-se que eu sei que o mundo fica desejo A gente trabalha para o neto Hoje o teu nome enorme, frente e veste Eu faço birra, eu faço greve Mas acima de ti não existe a paz, não me serve Eu faço birra, eu faço greve Mas acima de ti não existe a paz, não me serve Dá-me um Deus grego ou dá-me um Deus rego é nu Não sou de ferro, não nego que um homem como tu Deixa-me rouca, fico louca Com água na boca, pouca roupa, mão na coxa E mim, isso é tabu Dá-me um Deus grego ou dá-me um Deus rego é nu Não sou de ferro, não nego que um homem como tu Deixa-me rouca, fico louca Com água na boca, pouca roupa, mão na coxa Oh, isso é tabu Todo o macho é mixta, não pede a ti, bebê Quando não provei desse cacau e eu queguei para a estrelé Sou boeto afara, olhos da belém Que deixam tesouro, contiúdo, tudo o meu sutiã Parece que contigo eu sou, faz caliente e caixa novo Que dou muito mais, só no palco que o barro se dá no flow É-me certa, acelera, trepas-te impera Dizes-me um pere, a boveira Depois do topo e passaria, eu sou a primavera Tu arrumas-te à esquerda, mas eu sou mulher Para te fazer beijar, um bigode aí do leio Não vi em que te senti, eu disse a meu pai pai Bem que não há pai para ti, fechas mais, estás com os casais Para ti mão só, mão só da roca, valadares Pé-de-se a corda, cresceu um ar de corda, sara-te à vás Ela amarra ou fez o que se quer soltar Amarro, te deixo um teçudo, com um beijo naquele lugar Você é tua mulher, não é só sinta para baixo Fica sentido e puculher, és o texto do meu tacho Desfecho, seja quem for, até o beat Do you laugh, a sua canção de amor No beat, break your neck Ant, I love you, te amo Se não fosse o caramelo, que seria do leite pé Ant, I love you, te amo Se não fosse o caramelo, que seria do leite pé Dá-me um Deus que é voou, dá-me um Deus que é banu Não sou de ferro, não nego que um homem como tu Deixa-me rouca, fico louca, com água na boca, pouca Roupa, mão na costa, uso, é tabu Dá-me um Deus que é banu Não sou de ferro, não nego que um homem como tu Deixa-me rouca, fico louca, com água na boca, pouca roupa, mão na costa Isso é tabu, oh, 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 isso é tabu Oh, 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 isso é tabu Oh, 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 isso é tabu Isso é tabu, isso é tabu Isso é tabu Tá bom, mas eu quero ver se vocês também sabem falar Ou se sou eixo de branco, ok? Então vamos lá ver Vocês dizem hop, hip, hop, hip, hop Quando eu disser, não, tá bom, vá Ficamos por aqui, façam um barulho para vocês Adoro para vocês, obrigada Vocês já estavam a gostar, eu percebi mas eu vou-lhe acabar assim Porque senão não ficámos aqui a noite inteira Obrigada, façam mais barulho para vocês Vocês mostraram que conseguem dar altura Eu queria oferecer esta cuequinha Alguém Essa menina, exatamente, estava à tua procura, anda aqui Obrigada, esta menina cantou as letras todas Merece a cueca da Capiclo, obrigada Obrigada Mas olha, usa naqueles dias em que tivés um date Uma coisa especial Estou a brincar